Música Esse é o Vinícius, meu amigo. Nos conhecemos pessoalmente hoje, mas ele é o compositor de Jesus e venceu. Mí, foi o maior presente, cara. Assim, o maior dia de Deus. Ficou lindo na sua voz. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Paguei meu telefone com os direitos. Você é uma... Além dessa humildade maravilhosa que eu já sabia, que já chegou aqui em Belo Horizonte, ao respeito da sua pessoa, você é um talento. Sua voz é um talento. E é isso aí, o prazer é todo meu. Espero que todos que estão nos vendo agora entrem em contato com esse compositor maravilhoso. 031 391 557 188 987 264. Isso para nós. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.